Hora de celebrar os serviços prestados com excelência ao país e a valorização da área tecnológica nacional. A Comissão do Mérito do CONFEA homenageou 27 profissionais e entidades na tradicional cerimônia do mérito do sistema CONFEA CREI Mútua. A coisa que me dá mais prazer e satisfação é quando eu lembro que eu consegui me formar em engenharia, que era um grande sonho meu ser engenheiro. É uma noite muito especial. Quando a gente escuta uma linda homenagem da primeira mulher que foi presidente de CREI do nosso Brasil, a presidente Zélia, fazer uma linda declaração de amor pela engenharia, nós ficamos emocionados com tantos profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia, da meteorologia, que construíram esse país, que cuidaram de pessoas, que cuidaram da qualidade de vida. E reconhecer esse passado no presente é garantir o nosso futuro, um futuro de desenvolvimento econômico, um futuro feliz, um futuro de alegria, um futuro de qualidade de vida para todos. Parabéns a todos os homenageados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto